Sabador, 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 gente, tô com tanta coisa pra me fazer, sem ter noção, mas primeiro eu vou colocar aqui roupa pra lavar, nem só os meninos, tá ralhando, tem uma faixinha no quarto do menino, tem sim uma bagunça, tem sim uma bagunça. Eu vou botar aqui esse lençol, gente, vou botar pra lavar duas vezes, duas maquinadas, tá pobre, viu? Tão pobre esse lençol, olha, eu vou botar pra lavar duas vezes, vou botar, encher a máquina, botar o ciclo, aí quando for no enxave, eu ligo novamente pra ela lavar novamente, porque ela tá muito suja, nossa, tá muito suja. E eu coloco sempre na parte de branca, gente, que é pra poder o ciclo ser maior, sabe? Aí tem essas daqui ainda, ó, ó, aqui, ó, e tem as minhas que tá lá na, lá na, no meu quarto. Tchau, tchau. 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 Perdoe, senhor. Mas aqui é estressante mesmo, minha gente. De verdade. É muita poeira. É muita poeira. De verdade. É muita poeira. Ui. É muita poeira. É muita poeira. É muita poeira. Vamos ver. É muita poeira. É muita poeira. É muita poeira. É muita poeira. Infelizmente. Eu vou ter que tirar esse buffet. Vou colocar ali. Vou ter que mudar aqui. Por quê? Eu expliquei até lá no Instagram. Se não me segue por lá, me siga, tá, gente? É casinha da Carla. Por quê, gente? Porque o gato tá andando por aqui pra pular pra janela. Ele fica entre a janela e aqui. Ele vai pra janela, aí deita aqui. Vocês podem ver que eu já tirei todas as xícaras dali. Tirei os potes. Tirei tudo, gente. Por conta disso. Então, não posso deixar isso, né, minha gente? Porque vocês sabem que gatinho, as patinhas são sujas. As patinhas matam barata, matam lagartixa, matam rato. Eles matam tudo com as patinhas deles. Inclusive, gente, às vezes em mela de cocô e tudo. Esses dias, com duas vezes já peguei ela, o gatinho, em cima dessa máquina vermelha de café. Então, assim, eu gostei muito desse cantinho verde. Eu achei, assim, um charme esse cantinho. Hoje tá com oito dias que eu mudei. E eu só vou mudar por conta disso, gente. De verdade. Porque tem gente que diz, ah, já vai mudar de novo e tal. Mas, infelizmente, tem lugar que a gente não pode deixar, né? Tem coisa que eu não sabia que o gatinho ia ficar, gente, assim. Então, ó, você vê que no meu cantinho do café não tem mais nada. Porque eu tirei tudo, né? E também, gente, é que a arinha tá menstruada. E tá melando toda a sala, que é onde ela mais fica, né? Eu vou lavar aqui a sala. Jogar um alguinha pro chá. E, gente, ela tá bem quietinha, ó, na dela. Eu quero muito dar um banho nela, mas vou deixar passar essa fase. Porque ela toda hora se mela e tal. Então, é isso, minha gente. Acompanha aí as nossas arrumações de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, amiga? E vamos ver que ela tá ali, ó. Ela procura... Ela não, ele, gente. É o gato. É um gato, viu? É macho. Porque eu só chamo ela. Acho que o cartaz das cachorrenhas, né? Mas é ele, tá, galera? Ele. Ele. Onde é que ele tá ali, ó. Então, é isso, gente. Eu vou acelerar aqui o vídeo, tá bom, meu povo? E aí E aí Eu vou acelerar aqui, ó. E aí 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 One day I'll be yours One day I'll be yours One day I'll be yours Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life lessons come one in a dozen The other eleven gives something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always be yours Is this with the epony? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this with the epony? I can't be too sure One day I'll be yours Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês Amanhã veio aqui, aí ficou eu, mãe e Joyce Por que tu não mudou esse rack? O que vocês acham, gente? A gente vai mudar o rack pra essa parede aqui, ó Onde tá o sofá pequeno Gente, ó, vocês não ligam não, Joyce, com esses shortinhos, tá? Eu já falei pra ela que eu gravo e ela tá nem aí Então, vocês não ligam não, tá? Aí, gente, porque, ó, eu colocaria o rack aqui nessa parede Aí o sofá pequeno ali e o grande aqui A mesa, gente, eu amei a mesa aqui Amei, amei demais Amanhã, não, bota a mesa do lado do buffet, não sei o quê Mas, gente, mas eu gostei muito a mesa aqui A mesa tava assim, né? Eu só coloquei assim agora, minha gente, ó Ó E é isso, gente Aí, a estantezinha Olha onde eu coloquei, gente Ó, lá no fundo Assim dá pra vocês verem melhor Olha só, minha gente Eu coloquei a estantezinha Ó E ela vai ficar aqui, minha gente Eu amei demais Nossa Amei muito Aqui é que o Joyce tá passando pano na minha casa Agora eu vou só tirar o pó de tudo Né? Tá cheio de pó Vou tirar o pó Gente, eu amei demais Nossa Falta passar pano no meu quarto e arrumar minha cama Ó O Joyce já arrumou aqui a dela Esse cachorrinho aqui Aí esse aparador que eu voltei com ele pra cá, minha gente Ele vai ficar aqui Vou só dar uma limpeza também Botei pra regar aqui minha plantinha Ó, gente Aí ficou assim A cozinha Tem alguma coisa que foi dentro? Ah, ó Tá ligado Tô fazendo aqui um arroz e um franguinho pra almoçar Aí eu botei a mesa ali, gente Por quê? Porque as duas cadeiras dessa mesa Tá lá no quarto dos meninos com os ventiladores Aí o que acontece? É... Fica... A gente só usa essas duas mesas E os meninos usam pra fazer o lanche Só um apoio mesmo Porque a mesa mesmo que eles usam É a da sala Pra jantar, pra almoçar Então aqui é só pra um lanche Uma coisa assim, sabe? Gente, tem alguma cor ligada aqui Que eu não sei o que é Tá fedendo Então, minha gente Eu amei Tá? Ah, gente Eu gosto de mudar as coisas Tá? Gosto de mudar A... A... Geladeira aqui Pra mim já tinha dado Ó, já deu Já deu a geladeira ali Mudei Aí coloquei aqui Que eu fiquei apaixonada Gostei demais Deu uma claridade A mais na... Na cozinha Porque aqui é bem escuro, gente Que é escuro Então é isso, minha gente Gostei demais, 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 demais Né? Joyce, falta passar o pano aqui, né? Na varanda Ó, só vai ficar tudo manchado Aí eu tirei o grosso, minha gente E Joyce tá só passando o paninho Mas eu gosto tanto de dar a sala assim Será que vai ficar bom daquele outro jeito? Será? Fica bom, será? Ó, Joyce torcendo pra que eu mude Acho que quando Joyce tiver a casa dela Ela vai ver mudando as coisas Porque ela ama mudar as coisas de lugar também É, gente Acho que eu vou fazer isso mesmo Vou mudar Eu mudei a mensagem pro marido, né? Ver se ele... Se ele... Traz a furadeira Aí... O rack ficando ali Ou aqui Ou ali ou aqui, gente A mesa vai ficar aqui Porque eu amei Tá bom, Joyce? A mesa aqui Ficou muito boa, gente A mesa aqui Ficou muito lindinha Quando a gente entra Que a mesa tá aqui, sabe? E o buffet fica ali mesmo, gente Então... Ó, e vai ficar assim Que eu gostei Aí eu vou fazer um cantinho do café ali Mas vai ser em outro vídeo Não vai ser nesse Vai ser em outro vídeo Aí já botou o tapete aqui, ó Aí falta só passar um paninho em tudo aqui Tá? Então é isso Ó, como ficou Minha gente Terminei Acabei de almoçar, aliás Dei almoço pras meninas Né, Luna? Hein, Luna? Tá de buchinho cheio, mamãe? Tá? Aí, gente Ó, limpei aqui o rack Tudo organizadinho Vou colocar um filme Pra me assistir Enquanto eu edito esse vídeo Que eu quero colocar esse vídeo ainda hoje Aquele pano tá ali, gente Porque eu coloquei essa rafia aqui Aí pra... Aí reguei, né? Fica caindo água Gente, amei Como ficou a casa Tá? Gostei demais Demais, demais Nossa Aí aquele fato, né? Eu não sei se eu vou conseguir Trazer o rack Pra cá Eu não tô querendo mexer, não Foi mais Joyce e manhinha, gente Tava me dando essa ideia Eu não tô querendo mexer, não Tô querendo deixar como tá Gostei E vou manter minha mesa aqui Porque eu amei a mesa aqui, gente De verdade Foi o melhor lugar Que... Desde quando a gente comprou ela, né? Que João Vitor Meu filho me deu Foi o melhor lugar, gente Que eu achei que ela ficou Foi aí Então não vou mudar ela Ali vou fazer o cantinho do café Né? Colocar os potes Novamente As coisas Nesse vídeo não Nenhum outro E esse cantinho aqui, gente Porque eu gosto de um cantinho É... Um cantinho verde, sabe? Eu amo Então Esse cantinho aqui ficou maravilhoso Né? Aqui é meu cheirinho Água Amaciante E álcool Aí, gente Ó A entrada da casa ficou assim Esse espelho tá ali Que já estava se arrumando Aí já botou ali Pra se arrumar Mas não fica ali, não Aí deixei aqui, gente Esse... Esse aparador aqui Com essas três bonitas Reguei as minhas bonitas Gente, como elas estão lindas, viu? Estão muito lindas Essa daqui tá linda Ó Direto Tem folha assim Mas aí eu tiro Tá? Essa daqui tá um espetáculo Olha que coisa mais linda Espetáculo, né, minha gente? Ó E eu amei De verdade, gente Vou até ter esse espelho daqui Que é pra me poder tirar uma foto Eu amei Essa... Essa estante aqui Fiquei apaixonada nela Ó Amei, amei, amei O quarto dos meus tá arrumando O meu Vou se arrumar a cama Mas já já passou pano E é isso, minha gente Tô cansada, viu? Tô muito cansada Vindo aqui pra cozinha Eu... Esses panos aqui é pra lavar Que era o pano que eu tava fazendo limpeza Aí coloquei a mesa aqui mesmo Como vocês puderam ver, né? Esse pano aqui também é pra lavar, gente E, ó, ficou assim a cozinha, ó Eu amei De verdade, assim Amei A jiboia ficou lá, ó E não atrapalhou, tá, minha gente? Aqui não vai atrapalhar Eu abri Que é só eu que mexo nessas partes aqui A jiboia ficou ali, ó Lindérrima Olha, gente Ficou linda Que foi, meu amor? Que foi, minha... Minha menina bonita Que foi, minha bonitona Digo, eu almocei Eu almocei Digo, eu almocei Ih, cadê a gatinha? O gato? Cadê o gato? Cadê Simba? Para aquilo, Kiara Que ela ficou me lambendo Não gosto Gente, elas ficam lambendo O Chico delas Aí vem me lamber Eu não gosto Mamãe não gosta Ó, gente Aqui, ó, me lamber Mamãe não gosta Que vocês lambem o Chico E vem lamber eu Ora Gente, de verdade Não deixa não, tá? Os cachorros estão lambendo vocês E os cachorros, gente Eles lambem as coisas Luna mesmo Veve limpando a orelha de Kiara Vocês acreditam? É, ela veve limpando assim, ó Lambendo dentro da orelha de Kiara Vem Ó, gente O que é isso? Elas lambam as patinhas Então, assim, gente Né? De verdade Eu não gosto Se você deixa, né? Tudo bem Mas eu não gosto Então, meu povo Minha pó Valeu o cantinho que ela mais gosta, ó Vocês lembram que era aqui Esse aparador? E ela gosta muito Esse aparador Nesse lugar ali Ela gosta de ficar ali embaixo Ó lá, ó lá, ó Kiara, ó Luna Luna lambe tudo ali, ó Ó Que é isso, Luna? Tá fazendo o quê? Hein? Tá vomitando? Pronto Agora, ó Agora fecha Deixa o gato, Luna Luna Linda Olha o gato lá O gato também comeu, né, gente? Tudo em comeu Tudo em bucho cheio Né? Toma aqui água, ó Alguinha, ó Vou pegar mais Vai beber água, vá Vou pegar mais água aqui, gente Pra gato Pra os cachorros Vai beber água, Kiara Vá Vá Ó Água Vamos beber água Agora que a máquina parou de centrifugar É Como se No início Eu falei pra vocês, né Que eu ia Colocar duas vezes, gente A roupa O lençol Estava bem sujo E assim eu fiz Aí agora, ó Vou colocar essa daqui E é isso, gente Eu vou Deitar um pouquinho no sofá E editar esse vídeo pra vocês Isso, gente Temos uma casa no sábado Fascinada Né, Luna? Quem tá no portão? Bora lá Ver quem tá no portão Bora Bora Vamos ver quem tá no portão? Bora Bora Quem é? É isso, minha gente Vou encerrar esse vídeo por aqui Esse vídeo Meu povo Minha pobre Tá tudo certo Hã? Ficou bom? Olha, ele gostou Como é? Ficou mais espaçoso Ficou mais espaçoso? Tu gostou? Sim Gostou mesmo? Ficou mais espaçoso Ficou mais espaçoso Aqui pra passar Tá bom Gostou? Tá vendo assim? Aí, gente Da cozinha também Ele gostou, minha gente E aí, gente Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vocês tão vendo? É Aqui todo mundo gosta Ai, minha gente Eu vou assistir aquelas roupas E vou Retirar esse vídeo Ó Chega no coração Beijinho 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 Espero que vocês tenham gostado Curta, comenta Compartilha esse vídeo Pra que mais você seja cansada E assim vocês Nos ajudam, tá? Fui Tchau 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 Tchau